Eu sempre gostei de computadores, aí com esse ensino eu conheci... Então tu estudou pra caramba, que a botinha também é bem altinha. Tu passou de primeiro com mais tristeza? Também, também. Ah, você também. Eu também te escutava música. Tá, você sempre gostou. E quando você chegou lá, você lembra qual foi a impressão que você teve assim? Você ficou impactado, não sei? Foi, porque na verdade eu não conheci a Ana. Ficou, né? Já conheci a universidade lá? Gostou? Gostei bastante. Você foi o primeiro a receber a bolsa, né? Você é filho de agricultores? Sim. Seus pais nascem aqui? Você tem irmãos? Tenho, tenho. Tenho três irmãos aqui e tenho nove anos de janeiro. Hã? 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 Nove irmãos do Rio? Isso. Hã? E três aqui? É. E eles foram fazer o quê? Eu não tenho trabalhado? Trabalhado. Esses que estão aqui com você são pequenos? São pequenos. Quer dizer que você não vai precisar, né? Ir embora? Não vai precisar. Não vai precisar. Quando você terminar, você quer ficar aqui? Você quer fazer o quê? Qual é a sua melhoria? Alguma melhoria para cá? É. Até para contribuir, porque o pessoal aqui apoiou bastante. Todo mundo, né? E essa bolsa, como é que você está usando? Você ajuda seus pais, compre o livro e faz o quê com ele? Um prazer, está talvez me dou o livro dos pais. Hum. Onde é que eu fui para lá? Não, eu só tenho aqui, para ir até lá se ela. Meu pai se em dividir e dar. Fizendo vida para... Foi? Quem me disse, é sempre complicado, né? Foi! Eu vou precisar que não fala um pouco disso, tá? Claro. E você tem assim, nós vamos lá no vez não. Já dá água mesmo, eu fica aqui mesmo? É, claro, se não quer ir pra frente, pode sobrar chegar mais. Vamos lá. Pode ir. Gravando com Isaías no nascimento, se eu não tenho 19 anos, eu estou estudando. Isaías, quando você recebeu o primeiro valor da bolsa, 900 reais, o que você fez com esse dinheiro? Eu cumpri o celular, eu estava sem celular para a minha família e sempre estava me cobrando, eu tive que comprar o celular, a primeira vez que eu fiz. E daí você começa a ajudar seus pais com esse valor também, e a comprar os livros? Isso, começam a ajudar. Até porque no início eles me ajudaram bastante, porque eu começo sem dinheiro nenhum para transporte lá, alimentação. Então meus pais fizeram dívida para me ajudar, aí sento que antes da bolsa, antes do que eu vim, ele materializa um pouquinho da cidade para me fazer a feira para me ajudar. Porque agora com esse dinheiro eu posso contribuir, retribuir a vida, retribuir o que fizeram por mim. Qual é o teu grande sonho? Você tem irmãos que saíram daqui, por quê? É porque aqui na comunidade tem essa cultura, onde eu tenho um completo de 18 anos, aí eu trabalho lá fora, pra armar seus tempos, tentar, é isso. Meus irmãos foi assim, mas não foi meu pai que colocou em coisas que ele precisava sair de casa. Foi a necessidade. Foi a necessidade. Como você vai ser diferente? Até porque eles queriam independência, esse negócio de independência. Aí comigo eu sempre disse, não, eu vou continuar meus estudos. Aí meu pai sempre disse, se você quer, vai, até, ele nunca me forçou a ir trabalhar, a ir a lidar no corpo, ele sempre me perguntava, tem alguma coisa para estudar? Eu falava, não, então vou me ajudar ali na oferta, mas sempre nunca me pôs assim, eu vou trabalhar, sempre me der essas coisas, se ele estuda ou trabalha aqui. Vou te perguntar, o que é que você suere para o seu futuro? O que é que você vai fazer no seu futuro, pensando aqui na comunidade? Quero arrumar um emprego bastante, ter condições de gravidade, amar a minha família e trazer alguma coisa bacana para a comunidade, pensando nos jovens, dar vida para o pessoal, conseguir até ajudar, incentivar o pessoal a seguir o mesmo caminho. Ok, boa imagem. E agora para correr, não sai não, tá?